Quem é você quando se afasta dos amigos? Ou quando está cercado e se sentindo só? Quem é você? Fala pra mim como se erguer depois das cinzas Ter esperança com raízes envelhecidas Esse sou eu, diante do espelho eu respondi Eu tenho a graça, ela me alcança, ela me cerca, ela me basta Até nas cinzas, Deus honra um filho seu Quando os amigos todos se afastam Eu me aproximo do que me salva, minha graça me salvou Olho pro espelho e vejo um vencedor Quem é você quando se aproxima dos amigos? Ou quando está cercado e se sentindo bem? Quem é você? Fala pra mim Me lembro o dia em que me gui das cinzas Tive esperança com raízes envelhecidas Este sou eu, diante do espelho eu respondi Eu tenho a graça, ela me alcança, ela me cerca, ela me basta Até nas cinzas, Deus honra um filho seu Quando os amigos todos se afastam Quando os amigos todos se afastam Eu me aproximo do que me salva e a graça me salvou Olho pro espelho e vejo um vencedor Talvez essas sejam as perguntas que você tem feito Saiba hoje a resposta, o dia mal você pode em Deus vencer É no impossível que Ele vai aparecer Eu tenho a graça, ela me alcança, ela me cerca, ela me basta Até nas cinzas, Deus honra um filho seu Quando os amigos todos se afastam Eu me aproximo do que me salva e a graça me salvou Olho pro espelho e vejo um vencedor Quem é você? Quem é você?